Um milhão de views no nosso canal! Isso é um vídeo curto de comemoração Mas é muito importante pra gente É um número muito relevante Tá sentido, Leandro? A gente consegue ver o tanto de sentimentos Um milhão Como se tivesse um milhão de reais, você faria? Nossa, ia ser puta droga Conhaque até Conhaque, vendrei? Eu não consegui pensar É muito legal a gente tá começando A gente nem tem tantos inscritos assim Mas é um número de views muito bacana Prova que a galera assiste as besteiras que a gente fala E o que eu acho bem legal é a interação que a galera tá tendo com a gente Tipo, tem uma comunidade muito, muito legal Puta, eu tô amando fazer esses vídeos E eu tenho um convite, eu tenho uma proposta pra fazer Então em comemoração a um milhão de views A gente vai fazer um desafio que a galera pedir pra gente Beleza Beleza? Topa? Transformers O que for, velho Fazer um desafio Vocês vão deixar o desafio aqui no vídeo O desafio que tiver mais like No nosso próximo dia de gravação A gente cumprir ele Fechou? Sem traição, porque eu sou um cara casado Sem traição, sem beijar na boca e sem ficar pelado Sem eu beijar na boca do Léo Não, por favor Pode ser outras bocas de meninas mais legais Não sei Eu também não posso trair Ou baranga, né? Pode ser pegar umas barangas É, não sei, não tem uma baranga de sobra de bobeira Mas que é? Então deixa o desafio aí O que tiver mais likes e for o mais possível Da gente realizar a gente faz E mais escroto, porque também a gente gosta de ser zoado É, e é isso né? Beleza Valeu pelo milhão de views E a gente se vê Nos próximos 10 milhões 10 milhões? 10 milhões a gente se vê de novo Valeu Tchau Tchau